Árvores nas quadras, árvores nos canteiros centrais, árvores nas calçadas. No plano piloto, a arborização é rica. Já em outras regiões administrativas do DF, a presença das plantas é pequena ou quase nula. Pensando nisso e no cuidado que devemos ter com a vegetação, a UNB e o Conselho de Meio Ambiente do DF promoveram uma oficina de arborização urbana. O evento reuniu na universidade pessoas interessadas em debater políticas públicas para a área. É necessário que a gente abra espaço de diálogo para entender o que são as demandas, quais são as ideias, principalmente, da sociedade. Como é que a gente pode mudar no sentido de esverdear o mais rápido da cidade. Nós estamos com um problema de mudança climática. No caso do DF, a ciência mostra que a tendência é você ter um período mais curto de chuva e aquilo ali muito rápido, e isso provocando estragos absurdos. E o resto do tempo realmente muito seco, no caso do Distrito Federal. A gente costuma dizer que Brasília é uma cidade de parque, todo mundo vê Brasília como uma cidade bem arborizada, olhando o plano piloto, né? Olhando aqui o lago, os lagos norte, sul, de fato essas regiões são muito bem arborizadas. Mas se você considera toda a malha urbana de Brasília, do Distrito Federal, na verdade é uma das cidades menos arborizadas do Brasil. Se o plano piloto é privilegiado com tanto verde, o Itapuã, que fica a 20 quilômetros de Brasília, tem uma realidade bem diferente. O Itapuã aqui não tem nenhuma árvore na parte das vias, na parte externa. Tem alguma arborização nos domicílios, mas as ruas estão completamente desoladas e expostas a uma enorme carga térmica, que nós estamos muito próximos do Equador, estamos a 16 graus do Equador, então nós precisamos dessa ferramenta urbana, que seria as árvores. A arborização urbana é um dos principais requisitos para a qualidade de vida. As árvores limpam o ar, umidificam e regulam a temperatura em volta. Políticas nessa área ajudam a eliminar ou reduzir doenças como a asma e até o câncer. A Nova Cap é o órgão responsável pela arborização em áreas públicas. Já em espaços privados, essa tarefa é dedicada a proprietário. O que ocorre? Ocorre que muitas vezes a Nova Cap tem um problema em relação às pessoas que colocam árvores sem deixar que a Nova Cap coloque, muitas vezes são árvores que dão problemas, são árvores que, por exemplo, estouram cano, problemas em relação à fiação. Esses problemas acontecem, inclusive, pela falta de informação das pessoas sobre o tema e técnicas de manuseio. Principalmente um trabalho é de levar essas informações sobre os benefícios da arborização para a população, para que eles aceitem. Porque uma coisa é você plantar uma árvore longe de onde as pessoas moram, ou na beira da estrada, ou numa quadra. Ninguém ali intimamente está passando o cotidiano dela os dias ali, do lado da árvore. Agora, se você vai plantar uma árvore numa calçada, o dono da casa tem que querer aquela árvore. Senão, não vai funcionar. A população não é avisada. Eu acho que falta uma comunicação maior do governo no sentido de mostrar que cabe à nova capa e fazer a arborização em áreas urbanas, que caberia à sociedade ser parceira nessa questão, mas também sabendo que as espécies podem ser plantadas naquele local. Algumas oportunidades são metas confusing as áreas disponíveis, mas também sabe se pretenden que resolver não conseguir as suas limites. Obrigado.